Eu sou o Thiago Fukuda, especialista em tratamento, em reabilitação das lesões de joelho, quadril, pé, ombro. E tô aqui pra passar informações a todos vocês, informações importantes aí sobre a sua saúde, tá? Eu também tenho uma rede de clínicas chamada Instituto Trata, onde nós temos mais de 60 clínicas em todo o país, especializadas no tratamento dessas lesões e dores que eu acabei de falar. Creque, creque, creque. O joelho de todo mundo está doendo. Professor Thiago Fukuda, o que que tá acontecendo? Olá, obrigado mais uma oportunidade de estar aqui e esclarecer todas as dúvidas sobre joelho. Joelho realmente, ó, vou falar, hein? Todo santo dia, muita gente nos procura com problema no joelho. Pois é. Mas você sabe que a maioria das vezes é tudo tratável? Pequenos ajustes, pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia, ou exercícios, ou alguma coisa, ó. Rapidinho, você pode ficar sem esse problema. Aquele, aquele, aquele exame pra você calibrar o carro. Porque às vezes a dor no joelho é porque eu tô pisando mais de um lado e jogando a força no outro. Isso já me aconteceu. Aí eu vim aqui, aí tô, todo, gente, de tempo em tempo, a gente tem que levar o carro pra calibrar. Não tem jeito. Então, isso é uma coisa importante, né? É sim. Achar a dor. É. E você faz isso com maestria. Por isso que eu sou mais ainda seu fã. Por quê? Porque você pratica atividade física, você cuida muito da saúde, você tem uma alimentação maravilhosa, inclusive você que me orientou em relação a tudo isso. Só que, vira e mexe, você tem uma dorzinha aqui e outra ali. Porque você tá mexendo o corpo, você tá mexendo o carro, você tá pegando o carro e colocando na estrada. Então, é óbvio que com o tempo, alguma coisa aqui e ali vai aparecer. E a gente, com o carro sendo usado, a gente não precisa fazer uma manutenção uma vez por ano, duas vezes por ano. É o que você faz. Por isso que você tá aí, tão linda, esbelta e tão, com essa energia tão grande. Porque você tá sempre cuidando da máquina, né? Isso é... Então, não pode desanimar, pessoal. Às vezes, as pessoas querem fazer atividade física porque fica essa... Com rede social, com internet, tem que fazer, tem que fazer. E aí, a gente também, na área de saúde, fala, tem que fazer atividade. E a pessoa começa a fazer, aí começa a ter dor no joelho e aí usa como uma bengala. Não, não, vou parar, vou parar que eu tô com dor no joelho e meu joelho dói. Não, vamos tratar e vamos voltar a fazer. E daqui seis meses, daqui um ano, tomara que tenha dor de novo. Quer dizer que tá usando. Isso, e Tiago, você falou tão bem que a gente tem que se preparar pra uma atividade. Porque outro dia, ah, precisa fazer atividade? Pois é, doutora, fui, tô fazendo crossfit. Uma pessoa que nunca se mexeu vai fazer um crossfit, complicado, né? Exato, e eu sou sempre favorável à atividade física, se mexer. Mas pra isso, às vezes, tem que se preparar, tem que começar devagar, vai sumindo. Tanto é que você vê, por exemplo, você deu o exemplo do crossfit ou da musculação. Quem mais se machuca é quem tá começando. Porque às vezes não tem uma técnica que ainda precisa, né? E às vezes saiu do zero pra ir três, quatro vezes por semana na academia. Então, a subida foi muito rápida. Vai devagar, mas tem que progredir também. Não adianta ficar na academia cinco anos, pegando uma anilha, ficar fazendo uma anilha, três de dez, cinco anos seguidos, né? Tem que evoluir. E aí, nessa evolução, vai aparecer uma coisa ou outra. E falando do joelho, quando é um estralido assim, igual aqui, vou fazer a caminhada mesmo, ó, 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 vocês pegou aqui. Eu vou lá, fiz um movimento, plec. Se for uma vez, ó, peguei meu tornozelo, fiz assim, ó, tô sentindo que estrala. Aí eu tô provocando. Normal, todo mundo tem. É o ar ali que tá dentro das articulações que manipula, por isso que dá o estralido. Gente, vocês falam esse ar, eu fico pensando, como é que entra ar aí? Tem, tem uma mudança ali de pressão. Agora, é diferente quando a pessoa vai sentar e levantar e parece que tá crocante. E a creque, 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 creque. É diferente do que só ir lá e estralar. Tá crocante. E, em alguns casos, rangido. Parecendo aquela porta velha, assim, que você sente aquele rangido. Aí, precisa investigar, porque aí pode ser que, entre os ossos, a gente tenha uma cartilagem. Aí pode ser que essa cartilagem tenha gasto de forma muito acentuada, e o osso tá meio que pegando no osso, e aí já é uma artrose, tem que avaliar. Também não é porque tem artrose que acabou a vida. Sim. Porque todo mundo tem desgaste das cartilagens. Sabiam disso? Todo mundo tem. Eu nem considero a artrose, o desgaste da cartilagem, uma doença. É o pneu de um carro que tá sendo gasto com o passar do tempo. O que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, por fatores genéticos, às vezes, papai, mamãe, irmão, a família toda tem artrite, artrose, gota. É óbvio que o filho tem uma chance. A gente viveu a vida toda sobrepeso, alimentação ruim, teve alguma lesão, rompeu o menisco, rompeu um ligamento, fez uma cirurgia. Tudo isso, essas bolinhas vão se agrupando, e quando tem muitas bolinhas juntas, aí a chance desse desgaste ser mais acelerado, maior. Mas tem muita gente que tem artrose e pode fazer corrida. Exato. Pode viver a vida toda sem dor. Porque um desgaste é normal. Só tem que ver o tamanho do desgaste pra gente poder prescrever um tipo de exercício ou outro. Mas não acabou a vida não, gente, porque tem problema na cartilagem. Então, como vocês sabem, como fitoterapeuta, o meu professor deu a receita, num dos meus programas de rádio da Canção Nova, da geleia de pé de galinha. Aí eu comecei a perceber que a coisa mais difícil no mercado era você comprar pés de galinha só na feira. Por quê? Eles são todos exportados para o Japão. Oriental, de maneira geral, ele tá tortinho, mas ele tá andando sozinho, no máximo com uma beigala. De geleia de pé de galinha. Porque ela tem exatamente os peptídeos, os dipeptídeos e os tripeptídeos, que são muito biológicos. É diferente de uma chondroitina, que é uma molécula, porque o pessoal não pode, a indústria farmacêutica não pode patentear uma molécula da natureza, né? Então, eles têm que criar uma. Então, elas são muito grandes. E no alimento, ela tá muito mais biodisponível. Quando eu fui para Portugal com o Roque numa emissão da Canção Nova, lá é frio e tem muita gente de idade. Aí, no final das palestras, chegavam aquelas senhorinhas portuguesas. Tudo muito espetáculo! Aquela geleia de pé de galinha. Tenho que falar mais sobre ela. Mas eu falo. É um espetáculo. E tem a receita aí, viu? Bom, os programas Desinflama são um sucesso, os cursos. E nós fazemos um questionário para entender como vai ser a nossa próxima turma. E é incrível como todas as pessoas que estão com mais do que sobrepeso até, já estão ali, obesidade, grau 1, né? Elas estão sempre com dores. E principalmente nos joelhos. Qual é a relação desse aumento de peso e o prejuízo nas articulações? Sim. Existe uma relação direta. Eu acho que isso é entendível, né? Se a gente vive anos e anos sobrepeso, é óbvio que essa carga vai ter que ser amortecida por alguém. E daqui das pernas do membro inferior, o joelho é o mais exposto ali, né? E é o que vai pegar primeiro. Depois quadril e tornozelo. Então existe uma relação direta. Claro que tem pessoas que têm um fator predisponente. Ela já tem uma tendência. Aí soma a obesidade, potencializa isso. E aí eu falo aqui, desculpa até se parece agressivo, porque eu lembro de ter brincado isso uma vez em casa, que, ó, tô com três quilinhos a mais. Será que tem diferença? Pega duas picanhas, pega dois saquinhos, põe três picanhas de um quilo. Pega essa picanha, amarra na cintura, põe embaixo do cinto aqui, ó, três sacos com três picanhas. E sai andando. Você não vai ver que é diferente? Você anda diferente ali. Imagina viver com três quilos acima do peso, com cinco quilos, com dez quilos acima do peso por anos e anos. Exato. Uma vez eu brinquei em casa e todo mundo riu, eu sou um pouco agressivo, mas é na brincadeira, tá, gente? Não, tá certo. É peso, né? Um excelente, um excelente exemplo. Tá vendo, gente? Desinflamar é pra você eliminar aquela gordura que faz você ficar com aquele peso extra daquelas picanhas, como bem disse o professor. E aí, aliviando isso, você alivia também as dores no joelho. Ou faz como uma paciente que é ciclista e tem as competições e as melhores bicicletas são as mais leves. Então, o que ela fez? Em vez de ela comprar uma bicicleta caríssima, mais leve, ela fez o desinflama, eliminou quatro quilos e aí ela tá com a bicicleta que ela quer pras competições. Muito mais econômico, né? E mais saudável. Se você gosta desses assuntos, enfim, desses conteúdos, eu deixei um link aqui na descrição para fazer parte do meu grupo fechado no WhatsApp, com quem eu partilho sempre receitas anti-inflamatórias para quem quer viver livre dos quilos extras, dores e ansiedade. Até porque, para ter saúde, é preciso desinflamar. E quem ama, desinflama.